Sr. Presidente, eu vou fazer pergunta-resposta e vou começar. Sra. Ministra, é muito curioso, ao longo de toda esta, das suas intervenções, mencionam os laboratórios colaborativos, uma infinidade de instrumentos. Há uns que continuam sem nunca, nunca ter referido, os laboratórios de Estado. Não me recordo, mas eu, enfim, posso ter estado desatento. Muito bem, mas vamos lá, laboratórios de Estado. Como sabe, há 11 investigadores que no âmbito do PREVPAP ainda não viram a sua situação regularizada porque acabaram por não ser avaliados, por forma a saber-se a que carreira se deveriam vincular. Não foram abertos os concursos para a carreira de investigação científica e estes investigadores mantêm-se precários, mesmo desempenhando funções semelhantes com os restantes 35 investigadores integrados no âmbito do PREVPAP. Da mesma forma, através do Decreto-Lei 112-2021, foram iniciados em 2022 os processos para a abertura de concursos internos de promoção. Contudo, essa abertura ficou condicionada a autorização prévia do Ministério da Tutela e dos membros do Governo que tutelam a Administração Pública e as Finanças. Os pedidos para a abertura deste concurso foram já submetidos, não tendo, contudo, até hoje sido obtida a autorização. É curioso, estamos no mesmo campo do DL 57 e da Lei 57. A lei prevê uma coisa, ela não se cumpre. Sra. Ministra, quando é que uma coisa e a outra são resolvidos? Obrigado.